Estamos de volta e olha que notícia boa. Depois de 13 dias internada, finalmente recebeu alta a menina de apenas 3 anos de idade que foi agredida em Maricá, na região metropolitana do Rio. A madrasta dela, que inclusive está presa, é acusada pelo crime de tortura. A emoção de chegar em casa. Surpresa, que foi logo compensada com um abraço. Após 13 dias internada, depois de ser agredida pela própria madrasta, a pequena Júlia, de 3 anos, recebeu alta hoje. Graças a Deus, teve alta. A gente está na correria da alta ainda, né, Júlia? Fala, oi! Oi! No dia 25 de maio, a criança teve que ser levada às pressas para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, com hematomas pelo corpo. Ela foi encontrada pelo pai, desacordada no colo da madrasta. Raquel Cesário está presa, acusada pelo crime de tortura. No dia do crime, o próprio pai da criança agredida ligou para Mayara para comunicar o que tinha acontecido. Ainda de acordo com ela, no hospital, os médicos disseram que a criança estava com maquiagem no corpo para esconder outros hematomas. Depois do susto, apesar do estado de saúde que era grave, a recuperação de Júlia foi rápida. A pequena guerreira, como a mãe chama, lutou para sobreviver. A menina já tinha saído do CTI e aguardava o resultado de alguns exames na enfermaria do hospital. Hoje, ao deixar a unidade, ela foi direto para a casa da mãe, em Maricá. Antes, ela morava com o pai e a madrasta. Mas agora, para a alegria da família, ela passa a morar com a mãe. É uma sensação inexplicável, não dá para explicar, porque eu tive por duas vezes a sensação de perdê-la. A primeira vez, quando aconteceu, do ocorrido, e a segunda vez, quando ela teve a parada. Tê-la nos meus braços fora do hospital, para mim, é inexplicável, é uma sensação única.